Olá, bom dia, boa tarde, boa noite se você estiver assistindo posteriormente essa live. Bem-vindo, bem-vinda, essa é uma live sobre a série Uma Nova Mulher, uma série que tem feito muito sucesso na Netflix, uma série sistêmica muito interessante, que conta a história de vida, a história de relacionamentos, todas as dinâmicas que nós acompanhamos muitas vezes num campo de conservação, na nossa própria vida. Então hoje nós vamos falar sobre essa série, pessoal entrando, Irene, Débora, bom dia, e nós vamos conversar, comentar algo a respeito dessa série, procurar não trazer spoilers, porque nem todo mundo ainda assistiu, e eu recomendo fortemente que você assista essa série Uma Nova Mulher, uma série humana, uma série que foi baseada na visão sistêmica, nas constelações familiares, e com o tempo nós ficamos sabendo isso, conseguimos saber detalhes sobre como é que essa série chegou, uma série que veio, vindo lentamente, aqui no Brasil, nós temos um campo de abertura muito grande para a visão sistêmica, para as constelações familiares, semana, se não me engano foi semana passada ou retrasada, houve um dia inteiro de sessão, homenageando as constelações familiares, e os primeiros consteladores, os pioneiros que trouxeram aqui para o Brasil, no final da década de 90, no começo dos anos 2000, o Renato Bertatti, a Mimansa e outros diversos, o próprio Fernando Freitas, que foi com quem eu estudei, o método que hoje facilito, então olhar para esse momento das constelações familiares no Brasil, esse crescimento, esse interesse, é algo muito recompensador, né? E essa série, eu lembro bem, há cerca de dois meses atrás, começaram a comentar a respeito dessa série, foi lá em julho, né? As pessoas falando, olha, tem uma série que está falando de constelação, mas não usa o nome constelação familiar, ela fala sobre um terapeuta, sobre... ele usa uma técnica chamada expansão da família de origem, então esse é o nome que era usado, que foi usado, ninguém falou em nenhum momento o nome constelação familiar, mas quando nós assistimos lá o terapeuta, o Zaman, fazendo as suas sessões terapêuticas, as suas sessões, nós reconhecíamos imediatamente a constelação familiar, a dinâmica de uma constelação familiar, e isso ficava claramente ilustrado, até porque é uma série, né? Ela foi feita com recursos, então, quando alguém trazia uma história para ser constelada, você observava a dinâmica, aparecia ali a história a quem essa pessoa estava conectada, o que gerou a dinâmica causal ali dessa pessoa que estava sendo constelada, então, se era um trauma, se era uma identificação com alguém, né? A gente conseguia ver a cena, inclusive, do antepassado que sofreu alguma coisa e, dessa maneira, a gente entendia que aquilo era uma constelação familiar, sem usar o nome, porque o nome constelação está conectado à escola Hellinger, então tem toda uma questão de direitos autorais, direitos de nome, enfim, eles usaram o termo expansão da família de origem, que é um nome muito feliz, né? Porque a constelação familiar nada mais é do que uma expansão do nosso olhar, da nossa abordagem, do alcance do nosso amor sobre a nossa família de origem, né? Então, essa série, eu não quero dar spoiler, a gente vai comentar alguma coisa a respeito, né? Sobre a série Uma Nova Mulher, ela é uma série de grande sucesso mundial, ela parece que já está sendo abordada a continuidade, a segunda temporada dessa série, né? Aí a pessoa, a Ana Kia, a Ana Cláudia, o Leozinho, bem-vindos, Eli Guimarães, Alcunha, a KV, a Sandra Mendes chegando, Tati, doutora Kátia Figueira, Rosane, Débora, bem-vindos a todos, né? Comentando aqui hoje, nessa live das nossas quintas-feiras, às sete horas da manhã, pra quem está aqui ao vivo, que sempre a gente busca trazer um tema irrelevante pra aprofundar a discussão sobre a visão sistêmica, sobre vida, saúde, todos os referenciais importantes que nós temos aqui, hoje a gente vai falar, está falando dessa série Uma Nova Mulher, é uma série de tanto sucesso que ela já, o levantamento de dados é que ela já foi vista mais de 100 milhões de horas na Netflix, 100 milhões de horas em todo o mundo, essa série foi vista, então isso realmente é um número muito grande, é um parâmetro balizador de sucesso da série, que leva, claro, né, Netflix é comercial, ela quer que as suas produções sejam vistas e quando acontece um sucesso eles avaliam a continuidade das temporadas e isso parece que vai acontecer. Então falando de Uma Nova Mulher, são três amigas, eu prometo tentar não dar spoiler, né, pra quem ainda não assistiu, mas são três amigas, a Ada, que é uma médica, essa série passa, é na Turquia, é uma série turca, né, então é interessante também a gente, eu sempre procuro assistir um filme ou uma série no idioma original, né, não, e quando é um, claro, quando é um idioma que eu não entendo, como turco, né, não tem o domínio sobre a linguagem turca, com legendas, né, que eu acho que a gente ganha mais até no clima, né, ouvindo o idioma original, é um idioma difícil, diferente, né, e essa Ada, ela é uma médica, é uma médica cirurgiana, jovem, mas de sucesso, né, e tem uma amiga dela que é paciente também, que é Sep, que tem um câncer, né, e ela tá num tratamento, tá com dificuldade no tratamento, tá tendo uma remissão, um retorno da doença, e tem a terceira, que é a Laila, que é amiga delas, né, então essas três são grandes amigas de bastante tempo, e a série gira em torno dos relacionamentos, do relacionamento entre elas, como amigas, né, e das relações e das questões que elas trazem com as suas famílias, com doenças, com dificuldades de relacionamento, com traumas, com medos, com segredos, né, então, ou seja, é a vida, é a nossa vida, é a vida das pessoas que a gente vê retratada ali nessa série, uma nova mulher, né, e a Sevgi, que tem esse câncer, ela chama a Laila Yada pra, porque ela descobriu, né, aparentemente, por acaso, alguém comentou, que tinha um terapeuta que fazia um tipo de tratamento, que ela queria experimentar, porque ela tava lá com a doença dela, né, o câncer, com uma dificuldade no tratamento, e ela foi, e quando ela aponta isso pra Laila, que tem um temperamento alegre, que tem toda uma personalidade muito semelhante ao brasileiro, né, isso a roteirista da série Anuran confirma numa live, ela fez várias lives aqui no Brasil, né, com consteladores brasileiros, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, a Laila prontamente aceita, porém, a Ada, que é a médica, amiga e médica dela, fala, é um absurdo, você não vai fazer isso, ou seja, tem uma postura, assim, muito científica e questionadora, e que duvida de tudo que não for, que não for relacionado à ciência, então, a Ada quer dissuadir, a Sevgi ia procurar esse terapeuta, já supondo que ele é um charlatão, né, como a gente vê muito por aí, né, Ana Cláudia dizendo série maravilhosa, também indico, Ana Cláudia consteladora, né, uma amiga, o Leozinho também, que tá aqui, então, é, mas mesmo assim ela vai, e ela encontra com esse terapeuta, e ela traz pra ele a questão, olha, eu tenho um câncer, né, tipo assim, eu quero me curar, né, porque a busca dela é se curar, e ele fala assim, olha, o câncer, a doença, é algo que tem que ficar na medicina, tem que ser tratada pela medicina, né, então, isso é muito importante, porque essa é a postura, eu sou médico, também sou psicólogo, além de constelador, essa é a postura que nós devemos ter, né, a constelação, ela não vem substituir nada, ela não tem a ideia, a intenção de tratar doenças, mas sim, nós olhamos pra isso, né, e ele coloca, o terapeuta, o terapeuta, ela não coloca, olha, então, você tem o seu tratamento, e a nossa terapia não vai interferir com isso, porém, nós podemos ter um olhar, procurar dar um olhar pra origem, origem espiritual, né, origem sistêmica da sua doença, isso pode, talvez, interferir positivamente, ajudar no seu tratamento, o tratamento que você vai manter, com o seu médico, com a sua equipe, então, logo no primeiro episódio, ele já coloca isso, isso é importante, né, porque a gente vê, muitas vezes, uma postura inadequada, até mesmo de consteladores, inexperiência, ou que tem uma base que não é uma base teórica forte, né, existem profissionais bons em todas as áreas, bons e ruins, né, preparados adequadamente, outros não preparados, isso existe na constelação, como existe na medicina, na engenharia, no direito, enfim, né, então, já de começo, é muito importante ele colocar, né, isso firmemente, olha, você pode vir, nós vamos olhar pra isso, porém, você vai manter o seu tratamento, né, e aí se desenrola uma série de segmentos pra isso, a Ada, sempre a Ada médica, né, sempre trazendo essa visão de crítica, de que isso aí é uma fraude, é um charlatanismo, e ao mesmo tempo, ela, como ela é o personagem principal, vamos dizer assim, ela como terapeuta, né, é o personagem principal, mas ela traz os seus próprios traumas também, né, ela tem uma grande dificuldade nos relacionamentos, ela passou por uma relação em que houve traição, em que ela fez um aborto, né, então, isso tudo é tocado de uma maneira muito delicada na série também, muito profunda, ela acaba reencontrando durante a série esse primeiro namorado de 10 anos atrás, com quem houve uma história difícil, né, isso é abordado na série também, ela tem um sintoma que tá prejudicando a sua carreira profissional, ela apresenta um tremor, um tremor na mão, imagina um cirurgião que começa a ter um tremor na mão, né, e isso causa um grande transtorno pra ela, e ela, ela opera, se não me engano, é o ministro, o ministro ali, ela tem um alto cargo, uma alta relevância, ela opera o ministro, e por conta desse tremor, ela lesiona uma artéria dele durante a cirurgia, então, tiram ela da cirurgia, outro entra no lugar, quase morre, essa pessoa quase morre por conta desse acidente causado pelo tremor na mão dela, então, ela perde o emprego, ela perde a... ela iria pra um instituto de pesquisa, ela ganhou essa possibilidade, ela perdeu isso também, por conta desse problema, e a gente vê depois, ela mesma acaba cedendo a, né, as evidências que a constelação, que a terapia lá da expansão da família de origem, que a constelação tem feito bem pra sua amiga, pras amigas, pra outra, pra Laila também, pra Sevgi, e ela vai percebendo, vai se abrindo, né, o coração dela vai se abrandando, e ela consegue também ir, e ela descobre que esse tremor dela, da mão dela, é uma conexão com uma tia-avó, né, que o próprio pai dessa tia-avó a matou com um tiro, e ele apresentou um tremor na mão, então, isso tudo é mostrado como uma cena, né, na série, claro que numa constelação a gente não tem a cena, assim, aparecendo, toda a gente, isso aparece como dinâmicas das pessoas que estão representando, como sensações, né, isso vai aparecendo de alguma maneira, às vezes não tão detalhado, às vezes aprofundado, porque a constelação é um campo de informação que vai permitindo que aquilo apareça, que as informações importantes e necessárias apareçam, né, e depois que ela descobre isso, né, depois que ela descobre a origem desse tremor, a conexão, a identificação com essa tia-avó morta, com a história do, do, dela e com o pai dela, porque ela foi supostamente desonrada ali na, né, imagina uma tia-avó ali na Turquia, até mais de um século atrás, então o pai acabou matando para não desonrar a família, então são os traumas, são os dramas que acontecem em todas as famílias, a nossa também, nossa família também tem seus traumas, também tem os seus segredos, também tem os seus medos, tem as suas dinâmicas desfuncionais, tem o seu amor fora de ordem, tem o seu amor em ordem, né, então tudo isso acontece na família de todos, né, e aí a gente pode acompanhar essas questões de uma maneira muito suave, aí é importante colocar, né, que a roteirista, que é a Nuran, Nuran Evrensit, é interessantíssimo falar isso, né, porque eu também não sabia até que eu assisti uma live dela com a doutora Dagmar Ramos, que é uma colega médica, homeopata, e ela também é psiquiatra, ela foi a primeira a trazer a Nuran para uma live, né, então ela trouxe a Nuran e entrevistou, conversou com a Nuran e uma outra colega dela que foi traduzindo, e aí para surpresa nós descobrimos que a Nuran esteve no Brasil, morou no Brasil, a roteirista criadora da série, que ela se fala uma contadora de histórias, né, ela se chama uma contadora de histórias, e ela realmente é uma maravilhosa contadora de histórias, porque essa série, Uma Nova Mulher, da Netflix, é uma história maravilhosa, aliás, são muitas histórias interpoladas, intercaladas, né, e a Nuran, ela revela que quando ela tinha, se não me engano, 18 anos, ela fez um intercâmbio no Brasil, morou por um ano aqui com uma família brasileira, e ela fala português, ela fala muito bem português, ela entende também bastante o português, e uma grande parte da live, ela falou em português, depois teve uma outra live dela, teve mais algumas, teve uma bacana também que eu assisti, que foi com Renato Bertatti, Renato Bertatti também é médico, ele é um médico constelador, foi um dos pioneiros, ele trouxe a mimança, né, alemã aqui pro Brasil, começou os cursos de constelação aqui no Brasil, então o Renato foi um precursor, também foi homenageado no Senado, como um dos pioneiros aqui na constelação no Brasil, junto com a Daniela Migliari, que é uma jornalista, né, e então eles também, nessa live mais recente, se não me engano, tem umas duas semanas, eles entrevistaram a Nura, a roteirista, a criadora da série, também ela falou em português, mas eles também traduziram pro inglês com a ajuda do Matias, porque essa tradução ajuda a ir lá pro exterior, pra que as pessoas, os atores, né, o próprio, os produtores, os consultores da série, que foram os consteladores, um casal que ajudou a Nura, né, no apoio, na visão das constelações, nas cenas em relação às constelações, pudessem assistir e entender, porque em português eles não iriam entender, óbvio, né, então ela, a Nura traz isso, como foi, durante cinco anos ela elaborou essa série, ela pensou nessa série, né, pra poder trazer isso com uma fidedignidade bastante grande, e nós que somos consteladores, né, além de nós que adoramos uma história, eu gosto muito de filmes, de séries, né, principalmente aquelas que trazem um recado, uma mensagem, quando a gente começa a assistir a uma série Uma Nova Mulher, a gente fica impressionado, porque ela fala da vida real, ela traz de uma maneira muito delicada a visão das constelações, como ela pode ajudar essa terapia, o papel dos representantes, né, e de uma maneira muito bonita e muito, assim, leve e profunda ao mesmo tempo, ela traz as cenas relacionadas, então alguém, por exemplo, a Laila, que é uma das amigas da personagem, ela tem medo do mar, ela tem um trauma, ela não sabe porquê, ela não consegue entrar no mar, né, isso pra ela é algo que atrapalha, né, como todo trauma pode parecer uma coisa pequena, mas traz uma carga de sofrimento, traz uma dificuldade, e quando ela vai na constelação dela, aparece uma cena, né, em que a bisavó dela morreu afogada, ela foi, inclusive, jogada no mar por conta de uma disputa, de um roubo, né, ela estava num barco de refugiados, o homem que estava ali jogou no mar para ficar com os pertences dela, com o que ela carregava, o dinheiro, enfim, o ouro, não sei o que que era, não lembro, e essa parente dela, essa bisavó, que chamava-se Eleni, morreu afogada, e por alguma maneira, que a gente observa, né, na vida, nas constelações, ela se identificou com essa bisavó, com a morte, né, com a exclusão que ela teve, porque ela acabou sendo excluída do sistema, enfim, e ela herdou transgeracionalmente, é que a gente fala dos traumas transgeracionais, que é o título, inclusive, de uma palestra que eu dei no Congresso de Constelações do Ibrax, acho que dois ou três anos atrás, eu falei sobre os traumas transgeracionais, né, são traumas que a gente não tem a origem, não conhece a identificação, e muitas vezes a gente vai passar por uma constelação, e aí a gente identifica a origem desse trauma, e foi o que aconteceu com ela, ela identificou a origem, ela conseguiu descobrir que foi alguém da sua família, essa sua bisavó, ela levantou, conseguiu levantar a história, depois ela se desidentificou, é um trabalho que a gente faz, você está identificado, ajuda o constelado a se desidentificar dessa história, porque o constelado é o constelado, a pessoa que passou no seu sistema pelo trauma, pela dor, é outra pessoa, claro que estamos todos conectados, né, nós estamos unidos, pelos vínculos familiar, o vínculo familiar, ele é indissolúvel, não adianta você falar, não, mas eu não quero me relacionar com esse avô, que ele é isso, com meu pai, minha mãe, aquilo, não tem como, o vínculo familiar, o vínculo de sangue, ele é um vínculo indissolúvel e eterno, mesmo que haja traumas e problemas no relacionamento da família, esse vínculo não se dissolve, você pode ter sido até, nasceu, foi adotado imediatamente, não teve nenhum contato além, lá com seu pai, com sua mãe, mas esse vínculo é eterno, a relação pode não existir, mas o vínculo existe, que é um vínculo transgeracional, um vínculo de família, o nosso DNA vem dessa família, as nossas histórias, nossas bênçãos, nossas maldições, nossos segredos, os vínculos, todos estão ali e a gente precisa aprender a lidar, nós herdamos a história da nossa família, sempre, e isso tem que ser visto, honrado, mesmo que seja uma história difícil, nós fazemos parte dessa história, isso deve ser levado em consideração, deve ser visto, deve ser honrado, para que a gente possa, inclusive, fazer um pouco diferente dessa família, quando for o caso, quando você percebe que existe algo que não é tão saudável na sua família, você pode, de uma maneira respeitosa, entrar no que a gente chama de má consciência e fazer diferente, fazer um pouquinho diferente, escolher um caminho novo, honrando, respeitando e sendo mais saudável, até porque, quando a gente observa a família, com toda a história que as nossas famílias têm, o objetivo do sistema familiar é seguir adiante, todo o sistema é composto por elementos que se inter-relacionam, são interdependentes, e o objetivo do sistema tem um objetivo comum, o sistema familiar, o objetivo comum é seguir adiante, é trazer descendentes, que o sistema prospere, que o sistema siga adiante, então isso é muito importante, e a gente pode fazer esse movimento, entrar no que a gente chamou de má consciência, e assim, também, seguir de uma maneira mais saudável, mais leve para a vida. Ontem à noite, eu estou falando aqui ao vivo, hoje é 29 de setembro, uma quinta-feira, 7 da manhã, a nossa live ao vivo, e ontem à noite, dia 28 de setembro, eu fiz uma live com a Gisele, Gisele é professora, pedagoga, foi aluna na primeira turma que eu formei aqui em Santos, 2017, foi uma das alunas, leva a constelação adiante, usando na pedagogia de uma maneira muito amorosa, muito profissional, e nós fizemos uma live falando sobre relacionamentos ontem à noite, e até, a gente conversou tanto, e passou de uma hora, e essa live eu vou, até eu pedi para a Luciana estar por aí, que ela coloque essa live no YouTube, para quem quiser assistir depois, sobre os relacionamentos e a visão sistêmica, e ela me perguntou, e foi uma pergunta que acabou ficando dentro, e assim, sem aprofundar, e eu quero trazer para essa live, para deixar registrado, porque ela me perguntou como médico, como é que eu me sentia, trabalhando com constelações, um médico, um psicólogo, trabalhando com constelações, então eu digo assim, aproximadamente o que o Fernando diz, o meu mestre, o Fernando Freitas, ele fala assim, hoje eu me sinto mais médico do que nunca, embora ele não opere mais, ele não atue mais clinicamente, ele se sente mais médico, porque ele consegue tratar as questões de alma, dos seus clientes, dos seus pacientes, e eu, ainda sendo médico e atuando, eu trago essa visão sistêmica, e também me sinto um médico mais capaz, de chegar na origem, na profundidade, um psicólogo também, dos meus clientes, e aí o que eu não falei, que acabou passando, é que existem muitos médicos, hoje em dia, nas constelações familiares, e incrivelmente a gente vai vendo, um grande número de escola, de formação de consteladores, é levada por médicos, então o próprio Fernando Freitas, que criou o Ibrax, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, que foi o meu professor, foi o meu mestre, a escola que eu facilito o curso, é do Ibrax, do Fernando, tem o próprio Renato Bertatti, que tem o brasileiro de consteladores, foi um dos pioneiros, que trouxe a Mimansa para cá, o Décio, o Décio junto com a Wilma, que é a esposa dele, ele é médico, também tem uma escola de constelação, o José Miguel, no Centro-Oeste, que trabalha e faz pesquisas clínicas, usando a constelação familiar, é médico também, vem a Dagmar Ramos, que eu falei, que é médico homeopata, psiquiatra, medicina de família, tem um livro maravilhoso, as constelações e a medicina, contando os casos, que ela atende também, então são muitos médicos, hoje em dia, eu devo ter esquecido alguns outros, mas que estão na ponta, das constelações, e levam adiante, e formam consteladores, e aí a gente sabe que vai ser uma formação responsável, vai ser uma formação profissional, porque quando a gente estuda medicina, eu estou formado como médico há 35 anos, a gente precisa estudar muito, existe toda uma metodologia, a visão científica, o passo a passo, a visão pedagógica, então com seriedade, a gente vê os consteladores médicos, trazendo essa abordagem para a saúde, para a vida, e eu repito, é sem excluir nada, simplesmente integrando a visão sistêmica, a visão das constelações, no dia a dia, na sua prática, porque a constelação, ela vem para somar, ela vem para agregar, não vem para substituir nada, a constelação, inclusive na própria série, uma nova mulher, repetindo, o que eu falei no início, o terapeuta, o Zaman, quando a Sevgi vai em busca dele, porque ela ouviu falar dele, foi indicada para fazer a terapia, porque ela estava com câncer, e o tratamento não vinha sendo tão bom, inclusive havia uma recidiva acontecendo, ela foi falar com ele, e ele falou para ela, olha, o câncer é uma questão que tem que ser abordada pela medicina, ou seja, continue o seu tratamento, porém, aqui a gente pode olhar para a origem disso, quem sabe descobrir a origem espiritual, a origem sistêmica da sua doença, e essa visão, ela não exclui, ela complementa, ela se integra na visão, de todas as práticas que existem, tanto é que, para quem não sabe, a constelação familiar, hoje, ela faz parte da política nacional, de práticas integrativas e complementares, a PNPIC, que é do Ministério da Saúde, que hoje em dia, desde 2006, existe até antes, essa política nacional, de práticas integrativas e complementares, e foi, agregando, uma série de áreas de atuação, e hoje em dia, conta com 29, práticas, em 2006, quando ela iniciou, eram 5, e a homeopatia e a acupuntura, foram nessa primeira leva tomadas, e são especialidades médicas, mas entraram na política nacional, para que o SUS pudesse, espalhar e disseminar essas práticas, no serviço público, o Ministério da Saúde, colocando no SUS, e o SUS levando, para a população, hoje, em 2018, se não me engano, foi o último, ato, em relação a isso, quando foram introduzidas, mais 10 práticas, no total, são 29, e hoje, as constelações familiares, fazem parte, dessas 29, é uma dessas, 29 práticas integrativas, então, existem cidades, onde as constelações, estão presentes no SUS, uma que eu conheço, que eu ajudei, na indicação, o meu amigo, Geraldo Martelli, lá de Araraquara, conversou comigo, eu indiquei, uma colega, e ela, levou, junto com ela, levaram as constelações familiares, para o SUS, lá em Araraquara, a doutora Érica, e está lá até hoje, como tem em muitas outras cidades, a gente não tem muita informação, mas a gente sabe que em outras cidades tem, mas lógico, que é uma política do SUS, de implementação, dessas práticas, não só da constelação de outras, isso precisa, da questão política, da questão dos gestores, das verbas, que estão dentro da APS, da atenção básica, da medicina de família, enfim, esse é um outro assunto, a gente pode até falar em outro momento, mais profundamente sobre isso, mas está no SUS, e também está no jurídico, no judiciário, em todas as cidades, todas não, centenas, me parece que hoje, mais de 120 cidades no Brasil, dentro da OAB, tem a Comissão de Direito Sistêmico, então é algo que também vem penetrando com uma força muito grande dentro do direito, na mediação de conflito, na resolução de conflitos, como mais um método, lembrando, não vem substituir nada, mas vem trazer também essa visão sistêmica para o judiciário, ajudando na resolução, mas de uma maneira realmente profunda, que é muitas vezes diferente de você ter um juiz que dá uma sentença, e as partes têm que aceitar, porém o conflito não foi solucionado, simplesmente você teve uma sentença jurídica que falou, faça isso, dê aquilo, e resolva, e faça esse horário e pronto, só que isso não resolve a dor, a dor das pessoas que entram com uma ação judicial, porque uma ação judicial, ela é primeiramente sobre a dor de uma pessoa que se sentiu injustiçada, que ficou indignada, que acha que as coisas têm que ser diferentes, basta ver, por exemplo, uma ação de divórcio, uma ação de divórcio que é feita de uma maneira litigiosa, com briga, não adianta o juiz muitas vezes falar, olha, você dá isso, você recebe aquilo, o horário de ficar com um filho é esse ou aquele outro, sendo que na alma dessas duas pessoas, esse conflito continua sangrando ali, a sensação de ser traído, ou traído, de injustiça continua, então as constelações, elas vêm agregar, claro, e trazer uma possibilidade de uma solução, a solução sistêmica mais saudável, para os conflitos que acontecem, e aí nessa série, uma nova mulher, tudo isso vem, tudo isso é trazido de uma maneira muito suave, muito profunda também, então a Ada, que é a protagonista, que é a médica, que é científica, que não aceita, que tem preconceito, ela traz essa visão, esse terapeuta é um charlatão, você vai ser enganada, você não pode parar o seu tratamento, você tem que desistir disso, mas ela ao mesmo tempo traz a sua dor, o tremor da mão, como eu falei, os conflitos de relacionamento, ter passado por uma relação e ter sido traída, isso aconteceu no seu sistema, também é uma identificação dela, a questão do aborto, que ela provocou anos atrás, quando ela foi traída, quando teve a questão com o antigo namorado, então a visão do aborto como, não como um julgamento, como uma crítica, mas como alguém que é excluído do sistema familiar, um ser que está entrando no sistema familiar, e o aborto é uma exclusão, não permite que esse ser venha, então eu falo sem julgamento, sem achar que isso é certo ou errado, a questão do aborto, mas é visto dessa maneira, na sistêmica, mesmo que o aborto tenha acontecido, seja ele natural ou seja ele espontâneo, ele não pode ser uma exclusão, ele tem que ser incluído, toda a vida faz parte, quando uma vida vai chegando no sistema familiar, ela já faz parte, então uma mulher que tenha tido um aborto espontâneo, inclusive também, e depois ela teve mais dois filhos, normalmente você pergunta, quantos filhos você tem? Tenho dois, é natural que isso se fale, não é por mal, só que está sendo deixado de ser visto o aborto, que também é um filho, é um filho que não chegou, mas um filho que existe no campo, familiar, no sistema familiar, essa pessoa que não veio a nascer, às vezes é uma morte prematura, precoce, uma criança, um bebê que morre cedo também, e por conta da dor, às vezes se dá o nome desse bebê para um outro filho que nasceu, então gera essa questão da identificação, das exclusões, mas é importante na constelação familiar que a gente olhe para isso de uma maneira amorosa, e dê um lugar, todos merecem um lugar, todos têm direito a um lugar, isso é uma lei, é uma lei sistêmica, é uma lei da natureza, que se chama pertencimento, todos têm o direito de pertencer, e aí essa primeira lei faz todo sentido, na história, na série Uma Nova Mulher, nós temos pessoas que apresentam sintomas, como por exemplo a Ada, que tem o tremor na mão, a Laila que tem o medo do mar, e vários outros personagens, o próprio Toprak, que era o namorado antigo da Ada, ele, se não me engano, o avô dele também foi preso injustamente, foi excluído do sistema, foi injustiçado, então ele se identificava com esse avô sem saber exatamente o que tinha acontecido, então tudo isso são dinâmicas que são mostradas nessa série Uma Nova Mulher, de uma maneira muito profunda, de uma maneira emocionante, então a gente se emociona, eu me emocionei muito durante muitas das constelações que eu assisti, porque a gente reconhece esse trabalho que a gente busca fazer também, dar um lugar para os excluídos, a gente busca colocar as pessoas, ajudar as pessoas a estarem no seu lugar, em ordem, o amor em ordem, sair das dinâmicas de identificação com dor, com sofrimento, para que possam seguir para a vida de uma maneira mais leve, mais harmonizada, com a sua própria história, com a sua própria descendência, com o seu sistema familiar, e nessa série a gente vê isso tudo de uma maneira, são oito episódios, Uma Nova Mulher provavelmente vai ter a segunda temporada, a Nuran já apontou a isso, porque foi uma série de grande sucesso mundial, apesar de ser uma série turca, de um país que não tem tanta evidência, tanto no mundo do cinema, mas é uma série que teve mais de 100 milhões de horas de visualização no Netflix, isso garantiu o sucesso e a busca talvez, provavelmente por essa continuidade dessa série, mostrando a dor, o medo, a dificuldade de enfrentar as questões, as questões que trazem sofrimento nas famílias, os segredos de família também, a própria Sevgi, não vou dar o spoiler, mas a personagem que se inicia a série ali com câncer, que vai procurar o terapeuta, tem todo um segredo de família em relação ao pai dela, a série repetindo, teve consultores sistêmicos, consteladores, parece que foi um casal, que deu a consultoria na série para a Nuran, para a roteirista, criar essa série, e as cenas de constelação, porque, embora, repetindo para quem entrou depois, não se fale no nome constelação familiar, o nome que se usa ali é expansão da família de origem, e olha, eu vou dizer que é um nome assim, é que a gente não pode mudar o nome constelação familiar, é um nome oficial, constelação sistêmica, mas expansão da família de origem é um nome perfeito, eu achei um nome maravilhoso, porque realmente a gente expande a nossa consciência e o nosso olhar sobre a nossa família de origem, da qual nós somos originados, da qual nós herdamos a nossa história, da qual herdamos as qualidades, as dificuldades, as dores, o que a gente chama de trauma transgeracional, então, se a gente fosse resumir tudo, que eu vim falar brevemente aqui, a gente vai aprofundar esse tema, e as histórias, no encontro de terça-feira que vem, então sempre eu faço a live de quinta de manhã, e na terça-feira seguinte, que já vai ser, deixa eu ver aqui, vai ser no mês de outubro, olha, está acabando o ano, que incrível isso, então dia 4 de outubro, na terça-feira que vem, a gente vai aprofundar no encontro sistêmico, chamado Sabedoria Sistêmica, terça-noite, das 8 às 10, acaba entre 10, 10 e 15, às vezes até um pouco mais, nós teremos um tempo bem maior, para aprofundar essas dinâmicas, entrar mais na série em si, no que aconteceu, nos traumas, entender as cenas, hoje é mais uma pincelada, uma live de 40, 50 minutos, não tem como a gente chegar muito mais longe do que isso, mas fica aqui o meu, a minha dica, a minha dica de série, quem não assistiu, ou quem assistiu, quem ainda não tinha tido esse olhar sistêmico, é que assista a série Uma Nova Mulher, da Netflix, a história de três amigas, muito conectadas, que geram um vínculo de amor na vida, essas três amigas, uma delas, uma médica, cientista, muito cética, em relação às terapias, integrativas, uma outra, que é a paciente, amiga dela, que está com câncer, que teve uma recidiva, e busca o tratamento da constelação, para ampliar o seu olhar, procurar entender de onde isso vem, uma outra amiga, Laila, que tem dificuldades no relacionamento, no casamento, com o seu filho, enfim, e o terapeuta, que é o Zaman, que é uma personagem central ali também na série, quando ele traz o seu olhar, a sua dinâmica, com os seus silêncios, aqui a Maria Glória falando, que é maravilhosa essa série, vale a pena, realmente, vale a pena, eu recomendo para quem não assistiu, para uma nova mulher, vamos aprofundar a discussão na terça-feira que vem, e hoje é isso, trazer essa dica sistêmica aqui, para o final de semana, final de semana de eleições, todo mundo vai ficar meio de cabeça quente, que não fiquem, a gente procure, procuremos exercer o nosso papel, de uma maneira saudável, respeitando tudo e todos, mas, de repente, maratonar a série Uma Nova Mulher, são oito episódios somente, essa primeira temporada, vai haver provavelmente a segunda, e se aprofundar, e mergulhar nesse universo sistêmico, nesse universo das constelações, e eu, como muitos consteladores, temos recomendado, quando alguém pergunta, o que é constelação? É difícil explicar o que é constelação, né? A gente consegue trazer a teoria, trazer como é que funciona, mas quando você assiste a série, e você vê as sessões de constelação acontecendo, a ilustração disso fica muito clara, então eu recomendo, para quem quiser conhecer mais sobre constelação familiar, entender, assim, de uma maneira visual, de uma maneira profunda, como funciona, assista a série Uma Nova Mulher, e tem várias constelações lá dentro, e fica muito claro, como elas funcionam, tá bom? Vamos ficando por aqui, vamos fazer uma meditação, uma vivência final, breve, para que a gente possa se conectar, fechar com algo também um pouco mais profundo, então eu vou pedir para vocês sentarem, numa posição mais confortável, se é que você já não estava, então apoiando as suas costas, na cadeira, os seus dois pés, e pernas descruzadas no chão, suas mãos também, se você quiser sentir um pouco mais, pode colocar a mão aqui na altura do coração, ou apoiar as mãos nas suas pernas, e respirando, com calma, com profundidade, sentindo a sua respiração, o seu corpo, a sua conexão, você pode sentir atrás de você, uma presença sutil, porém forte, poderosa, você sente que atrás de você, estão, sua família, atrás do seu ombro direito, do seu pai, atrás do seu ombro esquerdo, da sua mãe, não importa, o tipo de relação que você teve com eles, se foi uma relação difícil, se foi uma relação fácil, então reconheça a presença deles, a vida passou através deles, para chegar até você, mas a vida veio de antes deles também, então você pode sentir a presença, atrás do seu pai, dos seus avós paternos, o seu avô paterno, do lado direito, o ombro direito do seu pai, a sua avó paterna, no ombro esquerdo do seu pai, e da sua mãe, os seus avós maternos, atrás do ombro direito da sua mãe, o seu avô materno, atrás do ombro esquerdo da sua avó, e não importa se você conheceu, se você não conheceu, eles estão em você, você está nesse sistema, todos pertencem, fazem parte, o nosso DNA, o nosso genoma, tem 50% do pai e da mãe, 25% dos avós, 12,5% dos bisavós, então, vai sentindo, percebendo, se conectando, além dos avós, atrás dos bisavós, seus oito bisavós, os quatro bisavós maternos, os quatro bisavós paternos, e assim por diante, você vai se conectando, sentindo, sem julgamento, a pessoa foi boa, não foi, eu conheço, eu não conheço, dê um espaço, dê um lugar, todos fazem parte, todos pertencem, então, atrás de você, os seus pais, atrás deles, os seus avós, todos olhando para a mesma direção, todos olhando em frente, no sentido da vida, e você vai sentindo essa corrente vinculada, a qual você está vinculada, se expandindo lá para trás, ela está lá, mas agora você pode perceber, ela sempre esteve lá, os seus trisavós, os seus tátara ou tetravós, os seus pentavós, quantas pessoas, conforme isso vai, o seu olhar vai ampliando, dando espaço, lugar e pertencimento a todos, você vai sentindo ali, centenas de pessoas, milhares de pessoas, num sistema que você faz parte, você faz parte desse sistema, você é o sonho, de todos esses antepassados, e hoje você está aqui, e pode honrar essa história, sem julgamento, sem crítica, procurando dar um lugar, dar um espaço, abrir o seu coração para todos eles, seja qual for a relação, que vocês vivenciaram, que você saiba, não saiba, lembre ou não lembre, cada um deles, a história de todos eles, não só o DNA, mas todos eles a história, os traumas, as alegrias, as perdas, as conquistas, todas estão em você, você, eu, todos somos representantes, da história dessa família, então, num gesto, de humildade, de abertura, de reconhecimento, você dá um passo à frente, se vira, para todos eles, e você pode olhar, como se imediatamente, você se conectasse, com o olhar de todos, e com o coração de todos, e isso toca, isso emociona, e você pode abaixar a cabeça, fazer uma grande reverência, reverência a todos, a vida de todos, ao que cada um passou, a tudo que aconteceu, do jeito que foi, está tudo certo, do jeito que foi, agradecendo pela vida, tomando essa vida, e você, a partir do seu coração, e da sua mente, você pode, falar para todos eles, eu agradeço, e eu tomo, a vida, que passou, por cada um de vocês, e vou fazer algo de bom, com a minha vida, eu vou fazer algo de saudável, com a minha vida, e tudo vai valer a pena, por tudo que vocês passaram, pelo preço que custou a vocês, e custa a mim, eu vou fazer a minha parte, e abaixa a cabeça, uma reverência, a todo o seu sistema familiar, e fique com isso, deixe isso ressoar, recuar, dentro do seu coração, dentro do seu corpo, integrando, uma visão integrativa, uma vivência breve, mas muito profunda, que nos conecta, ao nosso sistema, que nos vincula, que traz saúde, harmonia, para o nosso sistema familiar, e para nós, e a gente pode ir voltando, para cá, a gente pode ir, retornando, ouvindo aqui, o barulho da chuva, não sei de onde você fala, se está chovendo, aqui em Santos, está chovendo bastante, e a gente vai começando o dia, como a Sandra falou, com mais leveza, com amor um pouco, mais em ordem, com gratidão, essa live vai ficar por um tempo, aqui no Instagram, depois a gente vai subir, ela para o meu canal do YouTube, assim como a live de ontem à noite, com a Gisele, falando de relacionamentos, convido vocês, na próxima terça-feira, todas as terças-feiras, às 20 horas, a gente tem o nosso encontro sistêmico, então você pode se inscrever, na bio, tem o link para a inscrição, pelo Simpla, sempre, com valores diferenciados, para quem se inscreve, mais previamente, mais cedo, tem aí um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo fim de semana, que se aproxima, o final de setembro, 2022, e uma ótima vida para você, com muita paz, muito amor, e com a nossa postura, com o amor em ordem. Um forte abraço, um beijo no coração de todos, e até a próxima. Tchau.